Música Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, jogo equilibrado na primeira semifinal do Aperto de São Paulo 2013 que você está conferindo por aqui entre Rogério Dutra Silva e João Alago Souza, dois brasileiros vocês estão novamente na companhia de Ed Martínez na nação servindo o Dutra Silva, segundo saque pegou mal na bola, madeirada do Rogério Dutra Silva, jogadores não muito precisos em certos momentos de devoluções bola fora, 0-15, oitavo game, primeiro seto partiu para ataque o Rogério na segunda bola, cometeu erro na sequência, o feijão, 15 iguais lembrando aqui que o Dutra Silva está servindo com bolas novas, segundo saque arriscou no segundo serviço e o Rogerinho deu sorte porque a devolução do feijão que saiu longa acabou saindo logo em seguida mais uma pifada mas felizmente sem maiores prejuízos para ele desta vez 30 a 15 grande bola do feijão, disparo de fora-hand indefensável 30 iguais a quantidade de pontos ganhos na partida, o Souza com 4 pontos a mais, 25-21 este é um ponto importante porque se o Rogerinho ceder o ponto, o João Souza terá a chance da quebra até agora, até agora nenhuma chance foi registrada por aqui erro do feijão na rede, deu muita sorte agora o Rogerinho, que a bola tocou a fita e voltou para a quadra do Souza, 40-30 está a ponto de manter o serviço o Rogerinho com bolas novas 2-3 arriscou tudo aí na devolução do feijão, jogou para fora, game para o Rogerinho Dutra Silva 4-4 primeiro seto é, alguém decidiu levar uma vovuzela para tornar a coisa mais barulhenta e emocionante no estádio faz tempo que eu não ouço falar de vovuzela, que é aquele instrumento que a galera da África do Sul fez muito barulho, utilizou para fazer muito barulho na Copa do Mundo, a última que tivemos bom serviço aí do feijão, erro do Rogério na devolução, 15-0 segundo serviço grande bola do feijão, excelente bola vencedora angolada 30-0 30-0 bolas vencedoras 8 do feijão, 3 do Dutra Silva, todas de forehand nada de bola vencedora de backhand por enquanto segundo serviço segundo serviço não pegou bem na bola na devolução de backhand do Dutra Silva, jogou para fora, 40-0, game point aí uma atualização, primeiro serviço do Dutra Silva melhorou um pouquinho, o nível de seu primeiro serviço, 46% e o feijão com 60% que disparo de backhand extraordinária, do feijão, que bomba, provocando o forçado do feijão, 40-0, game point a 15, 40-15, ainda é game point para o João Sousa, aí vocês viram erros forçados de backhand, 11 do Rogério Dutra Silva, 6 do João Sousa, mas agora serviu bem o feijão, erro de backhand do Dutra Silva, e o feijão mantém o seu saque novamente, 5-4, primeiro set. primeiro set equilibrado, já já teremos o Rogério Dutra Silva servindo para salvar o set neste momento um público razoável por aquela tomada que você acabou de ver do estágio do parque Vila Lobos começa servindo bem neste game o Rogério, errou na devolução feijão, 15-0 o Rogério Dutra Silva servindo para salvar o primeiro set, isolou aí o feijão, arriscou tudo numa devolução de primeiro saque, cometeu o erro, jogou para fora, 30-0 mas aí cometeu o erro não forçado, rogerinho, 30-15, estamos aqui no décimo game deste primeiro set de partida, cinegrafista botando ordem na casa, parabéns, vai ganhar um bônus, vai ganhar um jantar desta vez, drop shot do feijão, grande bola, boa jogada para empatar o game a rampagem do Rogério era de 30-0 feijão agora ameaça, está a 2 pontos do set, é claro que depende do Rogério que está com a arma do serviço bom serviço golpe de slice bem rasante do Rogério tentou devolver de slice o feijão, mas não deu certo, a bola parou na rede, 40-30 esse super mario feijão, é uma figurinha e tanto, game point para Rogério do ultrassilva ao serviço interessante que o pessoal que está lá no Vila Lobos, bom deve ter alguns fãs dele lá, ou então ali a grande maioria pode ser que não goste do super mario, ele já recebeu algumas reclamações bom serviço do rogerinho, erro na devolução de backhand do feijão, boa na rede game para Rogério do ultrassilva consegue manter um saque no momento importante, salvando e se mantendo no primeiro set 5x5 bom saque do feijão mas aí pegou muito mal na bola, isolou e jogou longe na devolução de forehand o feijão, bola fora 0x15 0x15 com mais erros não forçados de forehand o feijão, 9x4 tem mais bolas vencedoras, mas por outro lado também contando com mais erros não forçados mas aí tremendo saque no backhand do Rogério bom serviço agora do João Souza 15 iguais excelente e aí na paralela do lado esquerdo com tranquilidade o serviço realmente ajudou demais ao feijão a sequência a bola vencedora de forehand 30x15 2 pontos em 2 subidas da rede do Rogério 6 pontos em 9 para o João Souza estamos no décimo primeiro game deste primeiro set de partida grande bola de Rogério Dutra Silva no golpe de backhand sensacional hein bolaça do Rogerinho finalmente saiu a bola vencedora de backhand na partida 30 iguais e o feijão tem o segundo serviço e o feijão tem o segundo serviço o Rogerinho bem atrás da linha de base erro na devolução de backhand do feijão bola na rede é o primeiro breakpoint da partida quase que é o final do set aí está primeira chance de quebra e essa é para o Rogerinho 30x40 vamos ver como vai se livrar dessa enrascada o feijão ao serviço bom serviço e o Rogerinho jogou uma bola próxima a linha na sequência cometeu erro não forçado o feijão jogou na rede game para Rogério Dutra Silva que quebra o serviço de João Olavo Souza e passa a frente 6 a 5 primeiro set na sequência ele vai servir para o set voltamos já já o 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 15 logo após esta partida teremos a segunda semifinal entre Horácio Ceballos da Argentina cabeça de chave número 1 enfrentando Gastão Elias de Portugal cabeça de chave 6 erro não forçado do feijão não se posicionou bem para efetuar a devolução deixou na rede 40 a 15 2 set points para Rogério Dutra Silva ao serviço o 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 de praxe, 2 set points, segundo serviço, jogou mal na bola, o Rogerinha jogou para fora, 40 a 30, ainda tem set point, o Dutrasilva. E aí está o Rogerinho levando a punição do árbitro, realmente demorou demais para fazer o serviço, erro na rede, na devolução do feijão, e aí está, mesmo com punição e tudo mais, Rogerinho manteve o foco e conseguiu fechar o primeiro set de partida por 7,5, em uma quebra que aconteceu no apagar das luzes, quando tudo parecia ir para o tiebreak, e isso que o Rogerinho quebrou o serviço do João Souza na última vez que o feijão sacou, e aí está, 7,5 para o Rogerinho, voltamos já já com o segundo set, fique ligado. E aí E aí E aí E aí